Hello English Lovers! Tudo bom com vocês? Bom, vocês acharam que eu não conhecia essa música, né? Quem clicou no thumb, obrigada! Bom, porque muita gente não conhece Luiz Capaldi Se você conhece, ótimo amigo, porque ele é um baita de um artista Eu adoro ele, sou fã Bom, sou fã todo mundo, né? Tô brincando, não sou fã todo mundo não Mas Luiz Capaldi é um artista que eu gosto bastante também Então, todo mundo acha que não conhece a música pelo nome dele ou pelo nome da música E a hora que a gente começa a cantar, todo mundo percebe que já conheceu, né? Já escutou? Bom, deixa eu me apresentar primeiro, né? Pra quem não me conhece Meu nome é Ariely, esse é o meu canal Seja muito bem-vindo, caso seja a primeira vez que você tá aqui Se não, muito obrigada por ter voltado e assistido mais um vídeo Além do vídeo que você já tinha assistido antes, tá bom? Bom, e hoje eu tô aqui de novo com o meu violão Gente, tô melhorando, vocês tão vendo? Eu tô melhorando, eu consegui fazer dedilhado Vocês não sabem, no começo que eu tava tentando fazer dedilhado Eu não conseguia de jeito nenhum Achei que não ia dar Aí, eu tô com uma pessoa que tá me ajudando bastante Professor querido E aí, eu falava assim, ó Meu dedo não vai, meu dedo não vai Como que o dedo não vai, criatura? Fala com você, acha que o dedo não vai? Lógico que o dedo vai É só a gente treinar, treinar que o dedo vai Então, eu tô só dividindo isso com vocês Porque essa mesma perrengue que vocês passam Às vezes pra tentar cantar junto com a música e não consegue Meu, eu também passo esse perrengue pra tocar as coisas no violão E quase não consigo Mas aí eu continuo tentando, continuo fazendo E aí chega uma hora que sai, né? Então aí, o dedo não saiu, tá bom? Bom, então é isso aí, né? Sem mais enrolação, vamos pro vídeo? Vamos! Bom, então vamos apresentar primeiro o Luis Capaldi Ele é um artista novo É, eu acho que ele é novo pra mim Ele é novo Ele é um artista escocês Ele não é americano Só que quando a gente ouve a música dele Tipo, não dá muito pra escutar o sotaque dele Sabe? Enquanto ele tá cantando Mas eu garanto que a hora que ele tá dando entrevista Ele tem um sotaque bem puxado Eu vou deixar aqui embaixo no link Pra vocês, uma entrevista dele Pra vocês darem uma analisada nisso Pra vocês verem o que vocês acham do sotaque dele, tá bom? Deixa nos comentários Fala pra mim se foi difícil de entender Se foi fácil, foi tranquilo Não, eu sou praticamente igual a portuguesa Então, beleza, né? Muito bom, né? Então vamos começar o vídeo Como que os vídeos de música acontecem? Como que a gente faz, né? Então é assim, ó Sempre eu toco uma estrofe da música pra vocês E depois que eu toco a estrofe da música Eu explico pra vocês o que ele falou nessa estrofe Depois que eu explicar o que ele falou na estrofe Eu canto a estrofe devagarzinho E aí vocês vão tentando cantar a estrofe junto comigo É sempre que a letra vai tá aqui embaixo, tá bom? E aí é isso aí Daí no final do vídeo a gente vai tentar cantar a música junto Tá bom? Do começo ao fim Ah, não é difícil Parece que é difícil, mas não é difícil, tá bom? E se for difícil é só colocar o vídeo de novo E assistir de novo E vai chegar uma hora que fica fácil Não contei pra vocês o negócio do violão? Que meu dedo não ia? Como que o dedo não vai, né? Como que o som não sai? Sai! A gente consegue cantar também Então, manda o pau É só treinar Tá bom? Então vamos lá Vamos começar? Vão! Vamos começar que eu já tô acelerada, hein? Ai meu Deus Não, tô brincando Vou devagar Então vamos ver como é que ficou A primeira estrofe Que o moço cantou Então ficou assim, ó I'm going under And this time I feel there's no one Who'll save me This all or nothing Really got away You're driving me crazy Now I need somebody to heal Somebody to know Somebody to have Somebody to hold It's easy to say But it's never the same I guess I kinda like The way you loved all the pain Muito bom! Então é assim que ele cantou A primeira estrofe Na verdade, essa música É composta de três estrofes E uma ponte só Uma ponte que a gente vai falar Sobre ela depois Então ela é bem pequenininha Bem rapidinha Tá bom? Então vamos ver o que ele falou Nessa primeira frase, né? Então ele diz assim, ó Se eu for traduzir o pé da letra Vai tipo assim Eu tô me afundando, sabe? Mas ele quer dizer Eu tô ficando meio deprê Essa música é um pouco deprê Vocês vão ver que essa música É um pouco deprê, tá bom? Aí ele diz assim, tipo Eu tô... Eu tô... Tô triste Tô ficando triste Tô ficando down Tô ficando deprê E dessa vez And this time I fear Eu tenho medo Que não tenha ninguém Pra me ajudar Tá bom? Eles largaram, gente O moço tá sozinho agora Tá aí de um lado E o outro Aí ele diz assim, ó This all or nothing Really got a way Of driving me crazy This all or nothing É tipo esse tudo ou nada Sabe? Então esse tudo ou nada Realmente Teve um jeito De me deixar maluco Doido Tô... Não tô conseguindo Não tô conseguindo lidar com isso Ok? Aí ele diz assim I need somebody to heal Eu preciso de alguém Para curar Somebody to know Alguém pra conhecer Somebody to have Alguém pra ter Somebody to hold Hold Se a gente for traduzir O pé da letra Hold é segurar Mas aqui quando é música Assim ele quer dizer Alguém pra abraçar Tá bom? Aí ele diz assim It's easy to say É fácil dizer But it's never the same Mas nunca é a mesma coisa Nunca é a mesma coisa Nunca é igual Ok? I guess Tipo eu acho Eu penso Tá bom? Então tipo Eu acho que eu meio que gostava Do jeito Que você Numbed all the pain Numbed all the pain É tipo quando você não sente mais a dor Sabe? Anestesiava a dor Então eu meio que gostava Do jeito que você anestesiava Toda a dor Então tipo Ó Quando tava ruim Você tava lá pra me ajudar Mas agora que a gente largou Eu vou contar com quem? Cada um dos seus problemas Né amigo? Então vamos tentar cantar junto? Vamos? Vamos? Então vamos lá Eu vou devagar Tá bom? Eu vou devagar Eu juro Isso vai ficar na minha cabeça Devagar Slow down Slow down Tá bom? Tá conseguindo? This all or nothing Really got away You're driving me crazy Now I need somebody to heal Somebody to know Somebody to have Somebody to hold It's easy to say But it's never the same I guess I kind of like The way you numbed all the pain Eu sei que essa frase é difícil Tá bom? Então fica assim ó Mais devagar Ok I guess I kind of like The way you numbed all the pain De novo ó I guess I kind of like The way you numbed all the pain Entendeu? A gente tem que ir meio pelo som nessa frase aqui Tá bom? Porque ela junta tudo Sempre em música vai ser assim Nunca vai falar as palavras todas separadinhas Tá bom? Bom Muito bom Então vamos pra segunda estrofe agora Que é o nosso famoso refrão Então ele vai cantar assim ó Se essa música fosse sertaneja Ela ia ser so freita Gente eu fico falando isso na música Mas eu amo essa música Tá bom? Parece que eu tô zoando a música Eu não tô Eu amo essa música de paixão Mas tipo é muita sofrência Porque olha só Now the day bleeds into nightfall Se a gente fosse traduzir isso ao pé da letra Ficaria assim ó Agora os dias sangram até chegar noite Oh my god Tipo eu sofro desde a hora que eu acordo Até a hora que eu vou dormir É isso que ele tá dizendo É o que eles largaram né No parágrafo acima falou Aí ele diz assim And you're not here to get me through it all Ou seja E você amiga Não está aqui Pra me ajudar a passar por tudo isso Ele não falou amiga Tá bom? E você não está aqui Pra me ajudar a passar por tudo isso Ok? E aí ele diz assim ó Olha que dó Isso aqui eu fiquei com dó Tipo Olha só Eu tava meio que me acostumando A ser alguém que você amava Triste né? Vamos lá? Vamos tentar cantar então junto? Então vai Vou tentar ir devagar Tá bom? Então vamos Mas bom né? E aí depois que ele fala essa estrofe Que é o nosso querido e amado refrão Ele vai pra última estrofe da música Ele vai cantar assim ó Que bem? I'm going under Because I kind of like the way you help me scale Então sabe o que ele quer dizer né? Ó I'm going under Igual ele falou lá em cima Lembra que era I'm going under? Tipo Tô me afundando Tô ficando deprimido Tô na bed And this time E dessa vez I fear Eu tô com medo Que não tem ninguém To turn to Turn to É tipo Ninguém pra contar Sabe? Turn to Se a gente traduzir o pé da letra É alguém pra me virar assim Mas pra me virar no sentido de que Sabe? Alguém que esteja lá por mim né? Esteja lá que se eu tiver Que eu precisar de alguma coisa A pessoa esteja lá pra me ajudar Ok? Então esse jeito de amar tudo ou nada Sabe? Esse jeito de amar tudo ou nada Me fez com que eu acabasse dormindo sem você Ou seja Se eu acabasse ficando sem você né? Você foi pro lado e foi pro outro Tá bom? E aí vai ser muito parecido também Com o que ele já falou lá em cima Agora preciso de alguém pra conhecer Ou pra saber Provavelmente pra conhecer Somebody to heal Alguém pra curar Somebody to have Alguém pra ter Just to know how it feels Só pra saber como se sente assim Sabe? Só pra entender esse sentimento Ok? It's easy to say Igualzinho lá em cima É fácil falar né amigos? É fácil dizer But it's never the same Mas nunca é a mesma coisa I guess I kinda like the way you help me escape Então eu acho que eu meio que gostava Do jeito que você me ajudava a escapar Porque você aliviava a minha dor né? Ele falou a mesma coisa que ele falou na primeira estrofe Eu sempre falo isso em música Geralmente é a mesma ideia do começo até o final da música Tá bom? Então a mesma coisa que ele falou na primeira estrofe Ele tá falando nessa terceira estrofe aí Ele só achou outras palavras Às vezes nem muitas outras palavras Ele usava umas palavras muito parecidas né? Certo? Vamos tentar cantar então? Bom, bom, bom Tô na última estrofe hein? Então vamos lá Vou devagar tá? Tchau I'm going under And this time I fear There's no one to turn to Let's get it This alone nothing way of loving got me sleeping without you Now I need somebody to know, somebody to heal Somebody to help, just to know how it feels It's easy to say, but it's never the same I guess I kind of like the way you help me escape De novo essa última, né? Então, I guess I kind of like the way you help me escape Tudo junto, como se fosse uma coisa só, que começou ao fim, tá bom? Se não conseguiu essa parte, volta e tenta de novo, tá bom? E aí ele volta pro refrão, né? Muito bem, e aí depois do refrão ele vai fazer aquela ponte que eu falei Então vamos ver o que que tá dizendo nessa ponte aí Ele diz assim, ó I tend to close my eyes when it hurts sometimes I tend to close my eyes significa eu tendo a fechar os meus olhos Tipo assim, eu tenho a tendência de fechar os olhos quando dói, às vezes, ok? Aí ele diz I fall into your arms Eu caio nos seus braços E essa última frase da ponte é bonitinha Que ele diz assim, ó I'll be safe in your sound till I come back around Safe in your sound, a gente tem uma expressão em inglês que é safe and sound Safe and sound é tipo são e salvo, sabe? Então ele quer dizer assim Ele fez um jogo com essas duas palavras Então ele quer dizer Eu estarei seguro Se eu tiver ouvindo o seu som Ou seja, se eu souber de você Se eu escutar que você tá bem, sabe? Se eu souber onde é que você tá Ou que tá tudo bem com você Eu vou estar seguro Eu vou ficar bem Até com que eu volte pra perto de você Eu tava escutando uma entrevista dele E eu sempre escuto entrevistas, né? Das pessoas explicando música Ou qualquer coisa assim Eu escuto bastante coisas sobre música E aí ele diz assim Que nessa parte é como se fosse pra ele Um sonho, sabe? Não a realidade Porque ele tem o sonho que ele vai voltar pra ela Na hora que ele escreveu a letra dessa música, né? Não sei nem se ele gosta da menina isso Na vida real, não é isso que eu tô dizendo Nem sei se eu estou dizendo Nem sei se eu estou dizendo essa menina, né? Mas na música ele quer dizer isso Tipo, enquanto a gente não volta Eu tô aqui sonhando com o dia que a gente voltar E eu vou estar bem se eu souber que você tá bem Se eu souber de você, assim É isso aí Tá bom? E daí volta a música desse começo E aí volta o refrão E daí vai o refrão Como eu contei pra vocês E aí ele canta o refrão umas duas vezes E aí termina a música Eu não falei que era rapidinho? Essa música é muito rápida Bom, vamos lá então? Vamos tentar cantar a música do começo ao fim? Ai, vamos! Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá Tchau, vamos lá, 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 vamos lá E você não é aqui para me passar por tudo Eu deixei minha guarda e depois você pôs o carro Eu estava ficando meio acostumado a estar com alguém que você ama Eu estou indo para baixo e é hora que eu peguei Não há ninguém que me tornei É tudo ou nada que você ama Eu não tenho alguém para saber, alguém para te heal Alguém para ter, apenas saber como se sente É fácil dizer, mas nunca é o mesmo Eu acho que eu não gostei da maneira que você me tornei Agora o dia, por favor, é o nightfall E você não é aqui para me passar por tudo Eu deixei minha guarda e depois você pôs o carro Eu estava ficando meio acostumado a estar com alguém que você ama Eu deixei minha guarda e depois você pôs o carro Conseguiu cantar comigo? Tomara que você tenha conseguido contar comigo do começo ao fim Se você ainda não conseguiu, não desista Tenta de novo, coloca o vídeo de novo Assiste o vídeo mais uma vez Pensa que esse vídeo é uma aula, entendeu? Para vocês assistirem, assistirem, assistirem E aí depois vocês acabam conseguindo Uma hora sai, eu juro que uma hora sai Então é isso aí Bom, se gostou do vídeo, não precisa nem falar Por favor, deixa o seu like aí Vai, subscribe Clica nesse botãozinho Se estiver vermelho aí embaixo É porque você ainda não subscribed to my channel Que você ainda não se inscreveu no meu canal Então por favor, dá uma força Que a nota pequena aí Vamos lá, me ajuda aí Tá bom, galera? Bom, é isso aí Então espalha essa música Manda para quem vocês acharem que gosta dessa música Quem gosta de Luiz Capaldi Ou quem está tentando aprender inglês Ou qualquer coisa assim Tá bom? Então é isso aí Um beijão, fiquem com Deus E a gente se vê por aí Tá bom? Bye bye, see you, take care